E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, mano, o de sempre, fortalece no like, certo? Ajuda nosso trampo aí, ajuda nosso canal a crescer, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. É muito importante que você se inscreva. Hoje eu tô de camiseta véia, porque hoje eu tava arrumando a tabela do Jamal que eu falei que eu ia arrumar nas férias. Vai vendo. Feriado. Feriado. O que a gente tá fazendo aqui, mano? Ah, tem que trampar, né? Pra pagar os luxos e de ter um andaime. Mano, ter um andaime é um luxo do caralho, véi. E eu paguei, na época, eu paguei 200 reais nesse andaime e eu xinguei até umas horas de ter pago isso. Eu achei muito caro, véi. Mas ter um andaime, vou te falar, mano, é um luxo, mano, ter um andaime. Engraçado é que assim, ó, eu comprei dois andaimes nessa época. Comprei um do mais largo, comprei um mais estreito e o... Vira essa câmera um pouco pra cá, Kaique. Só girar um pouquinho. Na hora do vídeo. Virar pra cá, ó. Na hora do vídeo. Vai, 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 vai. A gente faz a manutenção na hora do vídeo. Eu tô falando que esse canal é o canal mais preparado da internet. Com o dinheiro do andaime menor, eu paguei o maior. Pô, mas e hoje aí? Eu era um roleiro da forra também, mano. Feriadão de carnaval, só vai ter um... Feriadão de carnaval, né, mano? Vou lá no Outback daqui a pouco comer um baratinho lá. Pô, eu tô com fome, mano. Assistir um filme merda. Eu tô com fome, mano. A Cleide quer assistir um filme merda que disse que vai concorrer ao Oscar. Aí eu falei assim, mano, eu só quero dormir. O Oscar já foi, mano? Não, ele, o... O Oscar do quê? Do ano que vem, né? É o próximo Oscar. Ah, tá. O próximo Oscar. Ele disse que já... Tanto a Emma Stone quanto... Como é que é? Criaturas alguma coisa o nome do filme. Sei. É aquele filme meio merda. Ô, mas faz mó conta que eu não vou no Outback, pai. Hum? Faz mó conta que eu não vou no Outback. Você devia ir, mano. O bagulho tá da hora, velho. Não vou mentir, não, tá ligado? O Outback é... Eu gosto, velho. Eu gosto de ir no Outback pra caralho, tipo. Tá ligado? Mano, é o lugar que eu mais gosto de ir. É o lugar que eu mais gosto. Não, mas eu... Pô, eu queria ir mais em família, assim, pai. Tipo... Vó, bora? Estiver disposto a pagar? Se você tá esperando por mim pagar, mano... Eu sei quanto você ganha. Aí é que eu não pago mesmo, velho. Eu tô ligado quanto você ganha. Fala aí quanto você ganha. Fala aí quanto você ganha. Você já tá com quantos anos na lata já? 23, né? 23. Esse ano eu faço 24. Cadê seu carro? Que você ainda não tem um carro próprio. Pai, desculpa. Você não tem casa própria, você não tem carro próprio. Não tem. Você vai buscar sua mina de quê? De Uber? E esse governo do amor me prometeu... Prometeu que ia ter carro. Me prometeu que o importante não era valor. E sim quanto eu podia pagar de parcela. Olha pelo lado bom, ó. Vai vir uns carros xing-ling aí pra você talvez comprar barato, ó. Que não vai ser construído aqui, mas tudo bem, tá ligado? Quantos anos o senhor tem? Eu tô com 44. Cadê o carro do senhor? Ali, ó. Fora. A minha perua. Um decente. Não, eu tenho a perua. Aqui a pergunta é se você tem um carro indecente. Não tem um carro indecente. Então pronto. Eu tenho a minha perua. Se eu disser pra ela, me leve até o ponto B, ela me leva. Desde que o ponto B seja perto. Um que num comando ela passe direto. Tipo... Não, minha perua. Não precisa do cara olhar e falar, mano, passa aí só pra não me dar... Minha perua não... Só pra não ocupar espaço no guiche. Minha perua não para em comando, velho. Minha perua é viatura, velho. Ela não para em comando. Por que eu tô falando isso, mano? Olha a história desse molecote aqui, velho. Ele deve ter a idade do Jamal. Acho que menos que o Jamal, né? Mano, eu... Onze anos! Eu pensei que era catorze. Onze. O menor tem onze anos, aí. Eu pensei que ele tinha catorze, mano. Caramba, esse menor tá grande, hein? Tá grande pra porra, hein? Onze anos, velho. Tá dando fermento pra esse cara? É o whey. É o whey. As mulheres agora tão dando whey na teta já, velho. Whey na teta, velho. Olha o tamanho desse moleque. Mano, olha o golzinho que o moleque comprou, velho. Tá ligado? Eu já tive três golzinhos, mano. Golzinho é só alegria, velho. Quadrado, né? Golzinho. Golzinho é foda, velho. Ó, eu tive o golzinho batedeira. Tive o golzinho AP. Tive dois AP. E, mano, pensa num carro da hora, velho. Espaçoso. Tá ligado? Silencioso. Mano, ele zoado. Ele é silencioso, velho. Ele zoado. Hoje você vê... Hoje em dia você não vê mais golzinho. Mano, hoje em dia você vê uns carros que é como se fosse um Fusca mais redondinho, tá ligado? É isso. Eu entrei num carro outro dia, acho que da Kia, sei lá que marca era. É um que eu vejo bastante coisa da Vivo. Não sei se você já viu esse carro, mano. Eu vejo muitos carros da Vivo são ele. Não é Kia, eu acho que é... Mano, não sei. Ele é muito pequeno. Ele é muito, muito... É Kwid, eu acho que é o nome. Eu acho que é isso mesmo. Kwid. Eu acho que é da Renault, se eu não me engano. Ele é muito pequeno. E tipo assim, mano, eu me senti num 147, velho. Eu falei, mano, isso aqui é a versão moderna de um 147, velho. Você já entrou num Mobi? Fiat Mobi? Se eu entrei, eu não lembro. Fiat Mobi é a versão do Uno, só que mini Uno. É um mini Uno. Eles conseguiram encurtar. Mano, um golzinho é só alegria, velho. E meu sobrinho de 11 anos, que vendeu o Peak Gamer dele e comprou um Gol 1993. Conta a história do seu Gol. Conta a história. Ó, meu Gol. Aqui, com todo respeito à minha patroa, mas ó a avó desse moleque, velho. Ah, pai, calma aí. Ó a avó desse moleque. Imagina essa mulher, quando ela tinha uns 40, uns 35. A avó desse moleque, mano. Calma aí, cara. Vem a bonita da porra, mano. Eu faço o teu Gol, 1993. Como é que ia acontecer? Do quê? Não, essa é a posição que normalmente embaranga a mulher. E a mulher tá bonita, filho. Tá ligado? Deixa eu saber. Ah. Aí, tipo, eu vim de uma peça, juntava 500 reais, comprava outra. Aí, tipo, o valor do meu peça chegou a 15 mil. Ah. Porque, tipo, eu vendia... Só que eu tô falando velho, ele tem 11 anos, ele deve ter o quê? 10 anos mais velho que eu, se for, né? Se não tiver a mesma idade que eu. Eu já comprava, eu já comprava. Faz uns 4 anos que eu tinha. Ah. Que lançava... Ah, tem um minuto só. Vai, resume. Ah, tipo, cheguei lá, aí a minha amiga tava vendendo o Gol, que o tio dela morreu. Deixou de herança. Deixou de herança pra ela, né? Deixou de herança. O moleque é roleiro, mano. O moleque é roleiro, tá ligado? O moleque sentou do lado dela e ela falou... Ah, ganhei um gol de herança. Ele, quanto você quer essa porra, velho? Esse, esse nunca vai passar veneno, Kaique. Esse, esse. Esse moleque... Tá com o espírito do brasileiro raiz. Esse moleque nunca vai passar veneno, mano. A amiga dele chegou e falou... Nossa, ganhei um gol de herança. Ele, quanto você quer essa porra? Quanto você quer essa porra, velho? Que família maravilhosa pra esse moleque conhecer um Gol, pra ele conhecer um Chevette. Ele conheceu o valor de um Chevette, tá ligado? Sabe o que é pior? Hoje, se você for comprar um Gol, ou se você for comprar um Chevette, você paga mais caro do que você comprando Corsa e Palio. É verdade. Esse é o louco, velho. Um Gol, um Gol quadrado. Pra você achar um que tá inteiro. Um Gol quadrado inteiro tem mais caro que 12, tá? Exato. Vai lá ver no site lá. Tem os caras que veem mais caro que 12. Você achar um Gol quadrado inteiro, velho. Eu compro um Chevette. Aí, tipo, eu cheguei e falei, ó, 9 mil eu pago. Aí, chegando pra tal hora, fechou o negócio. Foi ruim que tava mó zoado o Golzinho. Agora tá pintando o Golzinho. É, que tá pintando o Golzinho. Tá com a massa lá. Tá zoada. E aí, o computador você vendeu. O computador eu vendi. Por que não vai mais jogar? Agora vai cuidar do Gol. Eu quero ficar cuidando do meu Gol. Aí, quando você tiver 18 anos, você vai dirigir ele? Mas, tipo, tem gente que tá falando que, tipo, eu nem vou dirigir. Mas eu gosto de ficar olhando pro carro. Puta, mano. Sabe o que é pior, velho? É essa brisa mesmo, mano. Puta... Te juro, irmão. Você tá tendeiro pra pôr um gás, velho. Te juro, irmão. É essa brisa mesmo. Quem não tem carro, não entende, velho. Quem não tem carro, não entende. Ele aprendendo a ligar o carro. Nossa, o Gol tá inteirinho, mano. Olha a partida. Olha a partida do Gol, hein. Nossa, velho. Estourou, mano. É isso aí, gente boa. Estourou, moleque. Estourou, velho. 45 mil rodados. 45 mil rodados? 45 mil rodados. Nem fudendo. Tem só isso, mas tudo bem. Nem fudendo. Tem só isso. É de 93... Não, tudo bem. Assim, é carro de... Na boa, é carro de véio. É carro de véio, tá ligado? Mais 20 anos de uso. Você só tem rodado. 20 não, mais, mano. Tem mais. 93, ele tem 33 anos de uso. Não, nós estamos em 2004. 30 e... Caralho, é 33. Pode crer, mano. 93, não é 2003. Ai, caralho. Pode crer, mano. Mas aí, é carro de tiozinho. Caralho, 33 anos, velho. Carro de tiozinho, velho. Tiozinho é foda, velho. Carro de tiozinho, tiozinho cuida mesmo, mano. Nossa, estourou. Mano, carai, que moleque foda, pai. Puta que pariu, mano. Fala mais pra esse moleque, velho. Mano, quando a gente pensa que a juventude é só TikTok, dancinha e ser retardado... Meu primeiro carro da hora foi um Gol. Tipo, olha, eu nunca saí da Volkswagen, tá ligado? Eu nunca... Fusca, Brasília, Kombi, Gol, tá ligado? Tudo, tudo, Voyage, tive um Voyage também. Tudo, eu sempre tive na Volkswagen. E a Kombi, né? É, e a Kombi. Então, tipo assim, a Kombi era carro de trampo. Mano, eu sempre pus esse bagulho na cabeça, por quê? Porque quando eu usei a Kombi pra dar rolê, eu me fodi. Então eu percebi o quê, mano? Kombi é carro de trabalho. Eu trabalhava com ela, ela não me dava problema. Quando eu falava assim, vou na feira, pronto. Ela falava, não, não é carro de ir na feira. Carro de ir na feira é carrinho de feira. Tá ligado? Eu não levo frutas, Alexandre. Eu não levo frutas. Eu levo sucata e papelão. E aí ela tava sussa. Aí eu falava assim, não, vou pra casa de Kombi. Pronto, ela dava problema no meio do caminho. Alexandre, eu sou transporte público. Alexandre, pega ônibus. Eu carrego, de novo, eu carrego. Você tá surdo? É, eu acho que ela... A Kombi era assim comigo, mano. Você tá lá falando, você tá surdo? Você tá vendo que eu carrego materiais de reciclagem? Exato. Mano, é sério, a Kombi era desse jeito comigo. E aí, mano, o que eu pensei? Falei, pô, mano, Kombi é carro de trabalhar. E pronto, botei isso na minha cabeça, não tive mais trabalho com a minha Kombi. Aí eu falei assim, pô, mas eu queria um carrinho da hora, mano. Aí eu fui lá e comprei um Gol, mano. Mano, te juro, velho. Eu tinha a mesma brisa desse moleque. Eu gostava só de ficar olhando pra ele. Porque é um carro muito louco, mano. É um carro maravilhoso. É um carro, mano, que você fala... Ó, eu acho que assim, mano, pra você pular do Gol, você fala assim, puta, agora eu quero ter um carrão, sei lá, você tem que ter um... É que eu não conheço os carros novos agora, mano. Então, o senhor ia falar, você tem que ter um e eu olhei com aquele olhar de... Na minha época, você tinha que ter um ômega. Sim. Pra você pular e falar assim, puta, agora eu quero ter um carrão, carrão. Carrão. Não, Vectra. Um Vectra já seria um salto da hora, tá ligado? Que o resto, mano, era só você olhar, mano. O Gol ganhava de todos, velho. O Gol era foda, velho. O Gol era foda mesmo. O Gol era foda, velho, tá ligado? Matheus teve um Gol quadrado prata, velho. O Voyage era igualzinho, só que ele era feio, tá ligado? O Santana era igualzinho, só que era feio. O Gol não, o Gol era o Gol, mano. É igual o Monza Tubarão. Não tinha como você competir com o Monza Tubarão, tá ligado? Ah, mas eu tenho o Monza Classic. É feio. Ah, eu tenho o Chevette. Feio. Eu tenho não sei o quê. Feio. Agora eu tenho o Monza Tubarão. Aí, depois do Monza Tubarão, aí já é ômega. Uma vez, uma vez, eu estava na Ayrton Senna com o Fox 2016, indo trabalhar. Aí, mano, eu estou sendo vazia. Tipo, parecia agora carnaval, só que eu acho que era um sábado, que era feriado no sábado. Mas, mesmo assim, a loja abriu, se eu não me engano. E aí, eu estou lá na Ayrton Senna. Pô, eu falei, mano, quanto será que esse Fox dá? Tipo assim, sozinho na Ayrton Senna. Eu falei, mano, fechei os vidros e vamos ver até onde ele chega, né? Esgolei a quarta e mandei a quinta para ver até onde ele chegava. Chegou, mano, ele estava a 190 e poucos. Beirando 200 já, e dura o Fox. Eu falei, caralho, mano, essa é máquina. Do nada, mano. E eu aqui, ó, a 190. Um golzinho do meu lado, o mano fez um shoya. Para mim, eu falei, ah, golzinho, você está achando o quê, mano? Pisei, mano. Só pisei e continuei, acho que a 200, velho. O golzinho devia estar a 300. Aquela porra estava com o demônio. Ele sumiu. O cara me deu um salve e sumiu, mano. Eu imaginei quantos quilômetros de treino estavam com aquela porra, rapaz. O gol... Pai, o bagulho sumiu mesmo, mano. Sumiu, sumiu. Tinha uns... Eu não lembro se 2.2, acho que era. Era uma máquina. Era uma dinamite, aquela porra, mano. Eu olhei aquilo ali e falei, mano, você não... Mano, parabéns. Parabéns para a família desse menor. A família é foda. A família é foda, mano. A família é foda. E eu... Você vê as referências do moleque. Chevette. Ele sabia o preço do Chevette. Ele pensou no gol. Está feliz com o gol. Ou seja, é a família. É a família dele. Beleza? Ontem eu estava andando de skate e tal. Aí eu estava tentando flip. Eu até postei aqui nos shorts e tal. Aí um molequinho, mano, parou do meu lado assim e falou assim... É, tio, estou tentando essa daí também, mas está difícil para mim, mano. Aí ele tentou jogar. Não acertou e tal. Aí quando eu joguei ele falou assim... Ah, tio, está faltando para o senhor só pular mais, né? Aí eu falei assim... Mano, está faltando para mim um DeLorean. Aí ele começou a rir. Aí eu falei assim... É nada que você pegou. Mano, o moleque tinha 11 anos, velho. 11, 11? No máximo, no máximo. Eu falei assim... É nada que você pegou a referência. Ele falou... Lógico que eu peguei. De volta para o futuro. Malandro, eu olhei para o pai desse moleque. Eu cumprimentei o pai desse... Eu falei... Caralho, irmão! Tem cavalo de 20 que não pegou essa referência. Ele falou... Mano... Ai dele se ele não tivesse pegado essa referência. Ele já assistiu todos os filmes. Eu ia atrás do DeLorean e ia colocar uma camisinha. Na hora que eu... Mano, você precisava ver a felicidade do pai dele. Quando eu falei assim... Caralho, moleque. Tu pegou mesmo a referência. Ele falou... Lógico, tio. É o... O carro do DeVolta para o futuro. Aí eu falei... Eu olhei para o pai dele assim... Cumprimentei o pai dele. Falei... Parabéns, hein, irmão. Porque eu... Olha... Ele falou... Mano, ai desse moleque se ele não tivesse pego a referência. Você vai falar para o meu filho que tem 15. O que é um DeLorean? Ai, caralho. Eu achei foda, mano. Igual esse moleque, tá ligado? Exatamente. Igual a criação, mano. Não, e a criação foda. Porque ele chegou na escola... Criação foda, velho. Criação foda. Ele viu... É o que o senhor fala da oferta e demanda e oportunidade. Oportunidade, velho. Porque o senhor sempre fala... Tenho dinheiro na mão porque a oportunidade vai vir. É isso aí. E quando a oportunidade chegar vai ter oferta e demanda. Esse Mosca, ele gastou mais no PC, mas ele falou... Não, é oportunidade. É oportunidade. Tá ligado? Ah, mas você não vai andar. Não tem problema, mano. Eu tenho um carro. Eu tenho um carro. Você tem o quê? Isso é foda, né? Eu tenho um carro, cara. Eu posso entrar no meu carro. Aí ele chega na escola e já vai falar... É, mas eu tenho um PC Gamer. Ele joguinho... E daí eu monto o outro. E daí ele vai falar assim... E daí eu monto o outro. Você joga joguinho... Eu monto o outro e você vai continuar sem carro. Ele vai olhar pro moleque e vai falar... Valor, GTRP, eu tenho um gol. Ele falou, mano, me dá três meses que eu monto o outro e vou montando. E você vai continuar sem carro. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Tamo junto. É nóis.